Já falei com o Fred que vai estar numa casa ali com o pessoal fazendo churrasco, vai ter moda de viola por lá e eu quero saber o que você está trazendo pra gente aqui hoje, porque vai ter showzaço aqui em Aruana hoje, né Divinão? Com certeza, Branquinho, o dia hoje aqui na Praia do Cavalo, tô aqui desde cedinho, foi tão especial, foi tão maravilhoso que eu falei assim, deixa eu ver a previsão pra amanhã, aí eu abri aqui no meu celular, ó, previsão pra amanhã Muita diversão e muita agitação, Branquinho, não chove aqui no Araguaia, na nossa querida cidade de Aruana Isso aqui tava bombando mais cedo, vou pedir o Sidney pra dar um 360 aqui, ó Pra vocês verem que o dia já foi embora, né, a lua já tá surgindo aí no céu, mas ainda tem muita gente aqui na Praia do Cavalo se for comparar com os dias aí anteriores, com quinta-feira, quarta-feira E Branquinho, muita gente aqui se divertindo, tomando banho de rio, jogando fôlei, aproveitando as brincadeiras do nosso super espaço Record Girando a roleta, ganhando prêmios, Branquinho, crianças, pessoas mais velhas, muitas famílias reunidas, confraternizando nesse nosso rio que é maravilhoso E ó, tá vendendo óculos aqui, boa noite, cidade alerta, manda um abraço pro Branquinho, tá direto aqui, ó, do nosso espaço, da nossa arena Record É nóis, né, tamo aqui no Arauanã vendendo óculos, curtindo o pessoal, cultura, é isso aí É isso aí, amigo, boas vendas pra você Branquinho, tá rolando uma rave aqui, ó, nesse bar Eu tô ouvindo o som daqui, a gente consegue observar, ó, o tamanho daquela caixa de som lá, meu amigo Com o Neon, e tá comendo solta ali a música, eu não sei se é um funk que tá rolando, se é um eletrônico Vamos chegando pra ver o que esse povo tá fazendo, Branquinho Como você bem disse, logo mais à noite, grande show de Hugo Vitti e também de Vitor e Léo A carreta do Vitor e Léo já tá estacionada aí pertinho da Arena Record E tá todo mundo na expectativa pra esse grande show, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Você tá ao vivo na Record Manda um beijo pra mãe Pra quem? Pra sua mãe Beijo, mãe Branquinho, que festa boa que é essa A turma aqui tá animada demais Tá todo mundo aqui se preparando pra atravessar, pra ir pra Arena Record Devolvo pra você, Branquinho